Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, a nossa liturgia da palavra para o dia de hoje, diz que quem guarda a minha palavra não verá a morte. A palavra de Deus é tão importante para nós, então quando se lê o Evangelho, essa expressão não morrerá, é exatamente que a palavra salva. A palavra é Deus que vem até você, que vem até a mim. Deus quer falar com você, Ele quer lhe dizer algo, mas muitas vezes Ele encontra, escondido, distraído com o barulho do dia a dia. Então quem encontra a palavra, quem escuta a palavra, não verá a morte. Porque a palavra é vida, a palavra é motivo da gente viver a alegria, o contentamento. Então Jesus foi no Evangelho de hoje chamado de blasfêmio, blasfemou, porque Ele se dizia Filho de Deus. E Ele é o Filho de Deus, que traduz para nós a palavra de Deus. Por isso, gente amiga, que a palavra de Deus seja para nós, esse ponto mais forte da nossa vida, que nos orienta, que nos mostra o verdadeiro caminho da felicidade, que é a vida plena. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos abençoe.